Olá pessoal, estou aqui para dar alguns recadinhos. Primeiro, agradecer o Ponto Frio pela parceria. Valeu, Pim! E agradecer você também que participou ontem da live, mandou like, coraçãozinho, comentários. E dizer que hoje todas as lojas do Ponto Frio estão com preços de Black Friday. Você também pode comprar no site, com preços especiais e até 18 vezes, sem juros. Pedir para entregar na sua casa ou você mesmo e retirar. Ou seja, você pode comprar o que você sempre quis, com preços especiais de Black Friday.